Show da Noite E desce, desce, desce E desce, desce, desce Só quem gosta de ouv� é ter regga e tem chuca, sinfone e do negro O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Desce, desce, desce E desce, e desce É cedo, é cedo, é cedo Desce, desce Desce, desce Joga o passinho Joga o passinho Cora, quero. Pai, descê ESTÁLEXdles Descer, descer, descer Passou Passou Descer. É cedo É cedo Descer Descer Chama 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 Desce, 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 desce e desce Seguro sim, seguro sim